Gangorra pra começar, meus amigos, bora! Só tem agente de franguinho, tá bom Sobe, sobe Boa Beleza Não, esse aqui vai tombar muito, né? Não, 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 vai, 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 vai Por que que caiu assim, ué? Eu me joguei Porque que ele caiu perdendo a cabeça, Shanti E aí O que é isso? Beleza! Espera aqui! Espera! Beleza! Está safe! É só manter a calma! Beleza! Safe demais! Muito bom! Franguinho! Tchauzinho para o chat! Joinha! Os caras não deixam! Tá bom, tá bom! Pronto! Eu tentei fazer as saudações ali para o chat, mas não deixaram! Nossa, da hora essa skin, hein? E relembrando os momentos, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos ver que prova que vai ser agora! Está escalado! O bom é que se a gente conseguir passar, elimina um monte! Essa aqui costuma eliminar bastante! É só a gente conseguir passar, manter a calma, que dá para passar safe! Nossa, estamos aqui atrás! No good! Beleza! Beleza! É, eu tentei ali, mas é, o tráfego é muito grande! Ele não está indo, meu Deus! Pula! Ah, não dá! Tem muita gente! Olha isso! Tá, vamos que a lava está chegando! Caiu na mesma partida? Boa! Gigi! Se eu vou diminuir a dificuldade do golfe? É, vai ter que diminuir um pouco! Até a gente achar o balanço ideal! Tchau! Não! Não tromba em mim, velho! Tem tanto espaço do seu lado! Fica no teu espaço! Igual eu fico no meu, pô! Eu não fico pulando em cima dos outros! Toque no teu espaço aqui! I, oi, pão! O que é, oi, ca, oi! Porque eu vou se juntar o meu? E, oi, ca... Oi, ca... Oi, ca! Boa! Fazer sal da sol aqui! Oii! Tchauzinho! O, oi! Oi! O corpo não gosta dos precoces, não gosta. Bora, bora ganhar, bora ganhar. Bora, bora. Olha, eu peguei. Não pega, olha isso. Tô sentando dentro do R2, pô. Atrás do cara. Vou esperar aparecer algum aqui. Aí, peguei. Tamo com cinco, hein? O amarelo tá com dois. Beleza. Dezessete segundos, temos cinco. Beleza. Nove segundos, só administrar. Administra. É, o amarelo vai dançar, só pra variar. É sempre o amarelo, não tem como, né? Sempre o amarelo dança, mano. O amarelo é triste. Bora, bora. Vinte e sete classificados, galera. Agora, o ideal seria um vulcão pra eliminar bastante. E já ir pra final, vamos ver. Mas deve cair a plataforma, alguma coisa assim. A plataforma lá do... Não. Não era essa que eu tava falando, mas essa normalmente cai também. Party on me. Só correr atrás, gente. Só correr atrás. Só perseguir. Vocês conseguem. Isso. Vamos, 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 vamos. Vocês conseguem. Persegue. Persegue. Isso, garoto. Persegue ali. Persegue o verdinho. Sem derrubar os outros. Vamos. Não fica parado no meio da plataforma. Vamos. Vamos ficar aqui. Agora tá bem rápido. Mais um só pra eliminar. Foi. Beleza. Não ganhei nenhuma hoje ainda. Tentando a primeira vitória hoje. Valeu pela donate, Killer. Tamo junto. Bom. Futebolzinho, hein, galera. Eu não vi quantos tem. É 20, não é? Não. Um, dois, seis, quatro, seis, seis. É 16, cara. E o azul. Os dois tem 16. Caramba, é muita gente pro futebol. Vamos lá. Tamo no azul, pelo menos. Vamos, gente. Pra lá. Isso. 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 Leva, leva. Vai, 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 vai. Olha isso. Boa, boa. Boa. Isso aí. Mateuzinho tá lá protegendo. Eu até esqueci que eu tô com o Mateuzinho. Mateuzinho, goleiro. Vai. Vai. Vai aqui pra cá. Isso. Ah. Ah. Vai, tira, boa. Ah, furei. Tá, teve mais um gol, beleza. Boa, time. Agora é retranca. Overload. Boa, boa. Valeu, kill pela Donate. Valeu, mano. Valeu, tamo junto. Boa jogatina aí, parceiro. Golfe é bom demais. Hoje vai ter golfe. Nós vamos abaixar um pouco a dificuldade. Tá bom. Tá safe. Nada como cair com amigos no time azul, short. Ah, mais um. Boa. Ah. Ganhei a galinha. Olê. Oscar. Chega aí, Mateuzinho. Vamos fazer aqui, ó. Mateuzinho. Vem aqui. Aqui, meu filho. Eu, o Gabriel Maia e o Mateuzinho no meio do campo. Eu sou o ga... A galinha. Posso. Finaleiro, hein, chat. Vamos ver se vai cair agora a colmeia. Ah, terceira vez que eu vou rei da montanha, mano. Manda colmeia pro pai, mano. Oito caras no rei da montanha é triste. Essa eu nunca ganhei. Os caras são muito bons nessa aqui, chat. Eu vou por aqui, tá safe. Beleza, calma. 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 Vai. Ah, ele cai, mano. É igual como se a vida dele estivesse acabando, ó. Ah, olha isso. É triste, mano. Sempre ganha esses robozinhos. Tomar banho. Vai. Vai. Ganhamos. Que cagada, véi. Os caras erraram tudo. Até o robozinho, que é o mais viciado, chegou e pulou e errou, chat. Vamos. Nunca mais, véi. Nunca mais, mano. Cê é louco. Essa foi a maior cagada da história, chat. Que cagada. Nunca mais. Eu cheguei, tipo, em quarto ou quinto. O Matheus atrapalhou os caras. Eu nem vi, mano. GG, GG. Mais uma coroinha. Eu quero nem saber. Já veio a primeira win hoje, galera. Cê empurrou um. Tamo junto, ó. Fomos campeones. Pela primeira vez campeão no... Na montanha. Não tô nem aí. Errei do Fall Guys. Tem que respeitar, cara. Tem que respeitar a nossa história. O primeiro furou bonito, véi. O robozinho. E sorte que eu não entrei em choque também, né, chat? Eu poderia ter ficado ali achando, pensando na morda bezerra. Falando, o que tá acontecendo? E caí também, né? Mas eu não entrei em choque. 99 de composure. Cês viram ali o que é um cara 99 de frieza no Fall Guys, chat? A última porta é a da direita. Beleza. Dessa vez não caiu comigo? Não deu pra sniper, né, Gabriel? Eita, já deu logo com a fuça no meio do portão. Ah, tem que abrir outra. Boa, garoto! Tchauzinho pro chat. Tchauzinho pro chat. Eu reagir quando os caras chegaram no final ali, que tudo caiu no barranco, eu reagir. Por que que era da direita? O Matheusinho tem esses esquemas aí, assustador de saber qual que é a porta, que eu ainda não... Ele fala que é a menor porta. Eu devo ser doido. Eu não enxergo isso, o que eles enxergam. Mas tem que ver que os caras são viciados, entendeu? Joga o dia todo. Acontece. Tá na mesma sala, Rafael? Beleza. GG. Que vença o melhor. 99 de impulsão pra pegar a coroa, exato. Nossa, eu só fui pros discos ruins, ó. Até que tá safe. Tamo aqui num dos primeiros. Boa. Beleza. Não. Levanta pra cuspir. Não. Ah. Não. Tá safe, tá tudo sob controle. Peguei o atalho aqui. Eu sou humilde e quis deixar os caras chegar na frente, entendeu? Tá safe. Nós vamos chegar aqui quase no top 5, velho. Pois é, pro chat. Ah, mas eu queria fazer a galinha, mas... O Matheusinho não deixou. Me empurrou. Não deixa, é. A galinha não pode. Vamos lá. Manda o vulcão agora, por favor. E depois manda a colmeia. Eu quero back-to-back wins. Ah. Clube do salto. Tá bom. Vamos lá, Matheus. Olha lá, os caras correndo. Não, vai derrubar a gente, Matheusinho. Vamos, gente. Isso. Não fica muito perto da beirada. Meu Deus. Eu vou morrer. Levanta. 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 Eu fui pular bem na hora errada, chat. Aí foi triste. Eu não sei qual que é a estratégia pra isso. Porque eu tento correr, fazer a questão lógica de correr atrás do negócio, mas o pessoal fica embaçando no caminho aí e dá errado, entendeu? Vamos lá. Gira, gira. Pra começar. Beleza, Ramos. Beleza. Bora lá. Vamos ser primeiro nessa aqui, chat. Olha lá. Dá pra ser primeiro. É só fugir dos precoces que vão deixar se bater ali no coiso e vai ser arremessado e cair em cima da gente. O que pode acontecer. É, os caras se deixam levar, estão lá na frente já. Não, véi. Boa, passei. Primeiro não vai rolar. Não cai assim, boneco. Nossa, tem uns caras lá na frente já, mas os caras vivem desse jogo também, chat. Vai ser bom assim lá longe, hein? Ou não? Ué? Eles morreram! Eles morreram! Falei que a gente ia ser o primeiro. Até os caras que vivem do jogo a gente conseguiu passar eles, chat. Eu avisei que a gente ia ser o primeiro, cara. Eu avisei que foi cantado. Prometido. Todo mundo passou, né, galera? Passamos, galera. Em primeiro. Vamos ver se vai ter alguma diferença na largada na próxima, mas eu acho que não tem, não. Eu adoro. Minha prova preferida, chat. Essa é que eu mais gosto. É, literalmente a gente ficou em primeiro na última e tá largando atrás. Não tem nada, não tem ligação mesmo. Infelizmente. Olha aí a boleta ali, chat. Ah. Achei que dava. Fui muito emocionado. Agora eu vou pegar todo o tráfego aéreo da vida ali. Foi erro, meu. Fui emocionado demais. Aí deu pra passar. Beleza. Beleza. Vai, meu filho. Não para aí no meio. Oh, na moral, mano. Falar um negócio pra você, viu? Vamos que ainda dá. Vamos que ainda dá. Não. Vai. Vai, passamos. Boa. Espera. Espera. Boa, garoto. É isso. Boa. Passamos. Passou oito, acho. Oito será que vai a colmeia, galera? Vamos ver. Quase que derruba no final. É, sempre tem o cara que tenta derrubar. Não passou, Matazinho? O Ramos passou ou não? Deixa eu ver. Ah, o Ramos passou. Tá, o rei da montanha de novo. Eu não caí nenhuma na colmeia ainda. Eu queria cair, mas... Não. Não. Nossa, eu sou ruim nessa parte aqui. Eu vou falar, o cara vai ganhar. O cara tá lá na frente já. Isso aí é louco. Errou. Vai. Vai. Vamos, é minha. Ganhamos de novo. Vamos, o cara errou. É nossa. Vamos, segunda vitória. O cara foi emocionado, pulou antes, caiu, varou ali. Tem que ter frieza, cara. Tem que ter compostura. Tem que ter formosura pra chegar ali e não errar, entendeu? Vambora. Segunda win do dia. Vambora. Gira, gira. Vamos. Bora. Tamo largando aqui igual a Minardi largava na Fórmula 1. Sempre em último. Meu Deus. Fui nocauteado. Fui nocauteado de novo, chat. Não. Não. Deixa subir, velho. Passa pro outro lado. Não, eu tô no loop eterno. Beleza. Meu Deus. Nocaute todo mundo ali, chat. Boa, garoto. Vamos fazer as saudações aqui pro chat. Joinha. Eu fui tentar fazer a galinha e ele fez esse outro, chat. Bora, bora. Beleza. Se eu já ganhei hoje, tive duas vitórias hoje já. Bora, bora. Pega, pega. Ah, não gosto. Não gosto porque eu vou cair no time amarelo e provavelmente nós vamos ser eliminados, chat. Não me gusta. Uh, o time vermelho é safe. Vamos ficar aqui camperando e esperando o cara aqui, ó. Não, pegou de volta. Daqui, seu ladrãozinho. Peguei do verde ali, pronto. Meu Deus, velho. O que tá acontecendo? Tiraram de mim de novo. Pega do azul. Vai. Pera aí, vamos esperar os caras aqui, chat. Peguei, boa. Tchau. Respeita a galinha. Olê. Esse papagaio, velho. Calma, filho. Aqui, dá. Olê. Velhenton. Pula aqui. Mergulha, garoto. Mergulha aqui embaixo. Vem pra cá. Só mergulha. Tamo perdendo. Eu tô com a cauda aqui, mano. Tamo perdendo. E vamos perder de novo. Porque eu acabei de perder a cauda, porque eu sou bestigialada, né? Vamos pegar aqui. Calma. Peguei. Boa, garoto. O herói. Olha lá. O herói, chat. Respeita. O herói. Quatro roubos de cauda. Quatro ou cinco roubos de cauda, velho. O amarelo perdeu? É. Padrão, né? Não, foi o verde. Não foi o amarelo, não. Vamos lá. A que eu mais gosto. O meu sonho é um dia eu conseguir terminar essa aqui e todos os outros morrerem. Mas é difícil, né? Mas é como... Se der ruim no meio do caminho, aí acaba antes da final, né? Mas acho que nunca aconteceu. Meu Deus, gente. Calma. 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 Beleza. Vamos, latinha. Calma. Boa. Meu Deus, Pelé. Onde é que você aprendeu a ser ruim assim? Onde é que você aprendeu a cair mal assim? Esse frango tá com problema de equilíbrio, chat? Vou ter que botar um motor nele pra aumentar o equilíbrio. Não é possível. Boa, boa. Boa. Tá tudo sob controle. Ninguém entra em choque. Eu ia passar se não tivesse o cavalinho ali, né? Embaçando. Mas tudo bem. Passei. Não. Nossa, daqui! Esse aqui tem que passar que os cara fica pulando, chat. Vamos lá, vamos lá. Eu queria a final da colmeia de novo, mas acho que não vai, chat. Vai esse aqui que eu perdi As últimas 10 vezes que eu fui Calma gente Aqui, eu só tenho aqui Espera É pra direita, eu soltei pra direita, o cabinho Boa, vamos, classifiquei Vambora Tamo na final, chat Tem que respeitar Ah, será que vamos ganhar a terceira Rei da montanha hoje, chat Tamo largando atrás Aí o corpo não gosta Aí definitivamente O corpo não gosta, chat Eu já sou ruim, largando atrás Ainda é triste Óbvio que o único que caiu foi o meu Sai daí meu filho Ah, era Sem chance Imposse, bro Não é Tem como não, manos Tchau Tchau.